Música Nós convidamos o professor Dr. Gustavo Tenório Cunha do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp para a primeira mesa de trabalhos A Atuação na Atenção Primária Realidades e Desafios Bom trabalho para todos Bom dia a todos e todas Eu gostaria de chamar para a mesa, para o nosso debate A Atuação da Atenção Primária Realidade e Desafios O professor Giovanni Ascioli Eu só gostaria de fazer uma breve apresentação O professor Giovanni é professor da Universidade Federal de São Carlos E é graduado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba E em Filosofia pela UFSCar Fez mestrado e doutorado aqui, Giovanni, conosco No Departamento de Saúde Coletiva Na UFSCar ele trabalha na graduação de Medicina Desenvolve especialização em regulação de sistemas de saúde Gestão da Atenção e gestão da clínica Então eu vou passar a palavra ao professor Giovanni Muito bem, bom dia a todos e a todas Queria inicialmente agradecer o convite A comissão organizadora deste evento Pela oportunidade de voltar à casa Em que eu me pós-graduei Então é muito interessante poder rever os amigos Encontrar as pessoas e poder participar de um debate E contribuir para as reflexões de um evento nessa natureza Então meus sinceros agradecimentos ao convite Um convite que veio acompanhado de um grato desafio Porque me pediram para falar de quais as necessidades de atenção primária no Brasil Mitos e verdades É uma tarefa muito grande para uma pessoa só responder a essa ideia Mas acho que no máximo dá para a gente contribuir Pontuando algumas das questões pelas quais a gente tem se batido Em relação à consolidação da atenção primária E um pouco do pensamento que a gente compartilha com um conjunto de outras pessoas A respeito disso Então de modo que eu creio que Não vou responder nem parcialmente a quais são as necessidades de atenção primária Mas pelo menos procurar problematizar a atenção primária No sentido de a partir daí a gente poder Começar um debate Continuar um debate em torno dessa coisa Dessa pergunta chave Para pensar A consolidação de um sistema nacional de saúde Com as características que o nosso se propôs a ter Acho que uma segunda consideração inicial Talvez seja um pouco Esclarecer um pouco como é que eu tenho inclusive tratado a palavra mito Tenho me aproximado bastante de uma leitura De um semiólogo chamado Roland Barthes Que propõe a conceituação de mito Não no sentido de algo que não é verdadeiro De uma fábula De uma alegoria De uma ficção Mas a ideia de um mito como um conceito E uma afirmação que necessariamente não comunga com a ideia de verdade E muito menos com a de mentira Então o mito não é necessariamente uma mentira O mito é apenas uma forma de visão de mundo Que naturaliza a história Que descontextualiza o processo E que abstrai O objeto Sobre o qual se menciona alguma coisa Dos seus determinantes Dos seus condicionantes Enfim da sua Do seu processo de inserção e de construção Enquanto objeto real Então a ideia de mito aqui É muito menos falar de mentiras acerca Ou verdades acerca da atenção primária E muito mais a gente procurar refletir sobre Algumas questões que vêm sendo ditas e reditas E reafirmadas o tempo inteiro E que na verdade acabam ganhando essa condição Que a meu ver se aproxima bastante Da concepção barthiana De que é uma afirmação Que não tem necessariamente um compromisso Uma verdade Naturaliza a história E portanto Dá a ideia Do que enuncia Um caráter de Eternidade De algo que nunca se modificou De algo que não se transforma De algo portanto Passível de ser recebido Como se assim é Porque sempre foi Então essa ideia do mito É muito mais nessa perspectiva E as verdades então Que nós seremos ditas Serão sempre também provisórias Temporárias Passíveis De controvérsia De discussão E de construção De outros enunciados Então a verdade para mim também É sempre transitória Em construção E dependente das circunstâncias E do contexto em que a gente analisa Mas pensando um pouco Nesse Então a partir desses dois ganchos Então eu elaborei E aí Até pensei Será que me pediriam Alguma apresentação Mas eu sou Eu sou da Eu sou da geração analógica Então eu me acostumei muito A fazer Essa coisa de falar mesmo De A oralidade é muito mais forte Do que A ideia da imagem Então eu vou pedir desculpas a vocês Porque eu não fiz nenhuma Não Deixa como está O Tego está Bem A primeira ideia Então que me ocorreu Sobre a questão da atenção primária Talvez seja Recuperar a sua própria historicidade Eu acho que a gente não pode discutir Um objeto como esse Sem pensar que E aí A atenção primária Pelo menos Naquilo que ela tem de história De sua De sua imagem Mais emblemática Que é a figura Dos assim chamados Postinhos de saúde Carinhosamente ou não Pela população usuária Até pelos profissionais E por alguns gestores Os nossos postinhos As nossas unidades básicas As nossas unidades de saúde da família Enfim Tem aí uma sinonima Já bastante Acumulada Eu acho que não dá para Deixar de tecer Que em torno da construção histórica Da atenção primária No Brasil Se entrelaçam A ideia Da expansão Da assistência Médico-sanitária E da sua Universalidade Da sua tendência A se constituir Como um espaço Que precisaria Então alcançar O maior número possível De pessoas Estar acessível E permitido Ao maior contingente Se não a totalidade De todos Os Possíveis usuários E reais usuários Então eu acho que A ideia da atenção primária Tem que ter Tem que ver muito Centrada nessa 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 história Em que ela pelo menos Guarda Algumas acumulações A meu ver É bastante evidente Eu acho que Encerca E é uma história Que nós pudemos remontar Pelo menos Há pouco Mais de 100 anos Ou seja Nós estamos falando De uma política Assistencial Que no caso Do território brasileiro Não tinha Não veio com as caravelas Veio 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 muito depois E chegou aqui Por outras mãos E por outras vias E como é que chegou Eu acho que a primeira Cara Da atenção primária Era a ideia De um lugar Voltado Para atender Prioritariamente Uma certa Contingente Populacional Especialmente O chamado Binômio Mãe-filho E a tecnologia Que a atenção primária Carregava para isso Era fortemente Centrada na chamada Educação e saúde Nós tivemos Então um momento Histórico Lá pelos anos Iniciais E que a identidade Dos postinhos Ou das unidades básicas Era muito marcado Pela ideia De poericultura Pré-natal De baixo risco Ou quer dizer Pré-natal Sem sintoma E vacinação Que acho que Desde cedo Esteve presente Nesse território Com a ideia Em que as ações Estavam muito presididas Pela lógica Da educação Em saúde Então Palestras Educação Noções de higiene Noções de poericultura Então eram o cerne Da prática Da atenção primária Eu acho que logo em seguida Essa imagem Vem sendo Se sobreposta Por uma outra imagem Associada Que ao binômio Mãos-filho Se juntaram Os chamados grupos Prioritários Ou suscetíveis Ou mais vulneráveis Em geral De doenças Crônicas Degenerativas De eleição De prevalência E as infecções Endêmicas E epidêmicas Que mereciam Ser objeto Da chamada Vigilância E do controle Então as unidades De saúde Básicas De saúde Não se chamavam Ainda de saúde Da família Incorporaram Uma outra Tecnologia Mas que continuava Centrada Nas práticas De prevenção Imunização Era uma delas E o controle Decorrente Das práticas De vigilância Então a assistência Médica Sanitária Farmacêutica Enfim E seus descoloralhos Foi a de mais tardia Introjeção Nesse espaço E eu acho que esse debate Da atenção primária Não pode deixar de ser marcado Um pouco por aí E fortemente impulsionada Pela ideia do SUS Que traz Consigo Três grandes Questões chaves Para a gente entender Três princípios Três cláusulas pétreas Até o momento Nós não sabemos Daqui a pouco Se essa pedra Não será quebrada Espero que não Mas o que se aduncia Então da universalidade Então a cláusula pétrea Da universalidade Da integralidade E da equidade E aí isso trouxe A ideia de que a integralidade Significaria incorporar Nos níveis Nas unidades Nos postinhos Da atenção básica É ações que combinassem Práticas curativo-assistenciais Com práticas preventivas Promocionais E de educação e saúde Esse contexto Esse amplo conjunto De ações Então Seriam Os mecanismos Tradutores Da possibilidade De produção De uma integralidade E aí a gente já está Quero crer Se eu estiver sendo feliz Nas minhas imagens Bastante deslocado Bastante distanciado Em relação Aquela ideia singela De um postinho Que atendia Gestantes Puérperas E crianças Menores de 5 anos Para fazer puericultura E pré-natal E aí eu acho Que começamos Então A enfrentar A ter que enfrentar De uma forma Mais aguda Mais intensa O debate Sobre o que era mito O que era realidade Enfim Todo esse Conjunto De afirmativas Que preside A questão Do modo Como a gente enxerga A atenção primária No Brasil Em particular Do meu ponto de vista E aí eu queria Destacar Alguns deles Eu acho Que por essa questão Da forte vinculação Ao SUS Dá para a gente Fazer Pensar Pelo menos Três grandes mitos Mitos Bartianamente Falando Que São praticamente Associados Eu creio Que num certo Imaginário Mental Nosso Quando a gente Fala de atenção Primária Ou básica No Brasil Então O primeiro Deles É que É um lugar De precária Infraestrutura Acho que Esse é um grande Mito Que é Circulante E ativo Por aí E eu tenho Ainda Enfim A experiência Empírica De que A precária Infraestrutura Precisa ser Desconstruída Em dois sentidos Primeiro De que Ela não é Não pode ser Totalmente Generalizadora Do ponto de vista De ser um diagnóstico De toda e qualquer Unidade de saúde No SUS E segundo Que ela Então Deve ser reconhecida Naquilo que ela tem De focal De pontual De Específico Em cada lugar Em cada Em cada lugar Com as suas Diferenças Locorregionais E regionais De modo que Não seria Mas ela é Quase sempre Brandida como mito Que traz isso Como sinônimo Do estado Atual Das nossas Insuficiências Ineficiências Inefetividades Em termos de construção De um sistema De saúde Que está pautado Pela ideia E pela radicalidade De tomar a atenção Primária Neobásica Como seu Território Fundante Estruturante E não o contrário Então acho que isso É muito brandido Mas E poucas vezes A gente tem encontrado Evidências De forma Forte Empírica Científica Com validação De estudos Que mostrem De fato Onde estão Os A questão Da infraestrutura Dessa forma Tão generalizada Diagnóstico Que até Recentemente A estrutura Do Ministério Da Saúde Até fez E para isso Inclusive Construiu Uma resposta De uma De uma ação De indução E de financiamento Da melhoria Na infraestrutura Naquilo Em que ela fosse Apontada Como existente E aí Por outro lado Eu acho Que a discussão Da infraestrutura Também padece Da sustentação De dois outros mitos Que a meu ver São Bastante Associados Mas que Que de alguma Maneira Conversam Um pouco Contraditoriamente Com a ideia Do reclamo Pela infraestrutura Que são O mito De que A unidade Básica De saúde E a atenção Primária No Brasil É um lugar De baixa Densidade Tecnológica De baixa De baixa Complexidade E de baixa Resolutividade E aí Eu acho Que a gente Não dispõe De muitos Elementos De muitos Critérios E investigações Que de fato Desconstruam Ou construam Concretamente Esse diagnóstico De uma forma Mais Estruturada Então Por que O lugar De baixa Densidade Tecnológica Então Quase Sempre Eu tenho Ficado Com a sensação De que Quando a gente Invoca A ideia De olhar A densidade Tecnológica Como analisador Do lugar Que a gente Está examinando Na verdade A gente Está prisioneiro De um outro mito Que é O que Só é possível Construir Assistência Médico Sanitária Com A Utilização De uma Densidade Tecnológica Material Que na verdade Preside Boa parte Da nossa Formação Em saúde Ao longo Desses anos Todos Então Acho que A gente Está prisioneiro Desse modo De olhar Para esta cena E talvez Isso possa Ser uma Das razões Das quais Esse mito Se alimenta Muito fortemente Ele ainda É muito Brandido A ideia Da baixa Densidade Tecnológica Aí eu pergunto A densidade Tecnológica Deveria ser Compatível Com a Complexidade Já foram 15 Ou ainda Tenho 15 Enfim Vou ter que Me apressar Já recebi O aviso De 5 Minutos E de Baixa Densidade E baixa Complexidade Então se a gente Olhar Sobre o ponto De vista Da tecnologia Material É lógico Que a gente Vai dizer Que esse lugar É um lugar De baixa Densidade Tecnológica Material Mas é um lugar Que lida Quase que Totalmente Com situações Muito Complexas E aí Isso significa Reconhecer Uma outra Verdade E não Um mito Que é um lugar Que se propõe A se construir Uma porta De entrada Uma porta Aberta Que não está Pré-regulada Por nenhum Critério De inclusão Ou de exclusão A priori Ou seja Se na unidade De saúde De antigamente Só se podiam Entrar Mulheres Grávidas E crianças Sadias Hoje Pela porta Pela porta Da unidade De saúde Pode entrar Tudo Inclusive Mais alguma Coisa Então este É um lugar Que não dá Para definir A priori De que densidade Tecnológica Material E eu não estou Falando de densidade Tecnológica Zero Estou falando De uma densidade Tecnológica Adequada Conveniente Pertinente As necessidades De produção De uma certa Forma De cuidar Que não pode Ser inteira Ou exclusivamente Dependente Da tecnologia Material Ela precisa Prover-se De outras Tecnologias E de outras Complexidades Mas esse mito Circula Bastante por aí E eu acho Que ele alimenta Um outro mito Que é o da baixa Resolutividade E aí de novo Nós até já temos Estudos Mostrando as condições De internação Passíveis De melhoria Pela Integridade Da atenção primária Já há um mapeamento De um conjunto De condições Mas ainda Há uma mitologia Muito forte No intuito De dizer Que é um lugar De baixa Resolutividade Baixa Resolutividade Medido Por uma régua Que talvez Associe A relação Causa e efeito Entre Aplicação De procedimentos Realização De procedimentos Introdução E aplicação De tecnologias E resultado Esperado Do outro lado Por essa equação Num lugar Onde a complexidade Dos casos E a casuística Que chega Completamente Desestruturada Aberta E Então E não Passível De ser estabelecida Em protocolos A priori Esse lugar De fato É um lugar Que pede E exige Uma outra Ideia De pensarmos Resolutividade Construção De outros Instrumentos De outros Olhares De outras Tecnologias Para a gente Poder discutir Exatamente De que Resolutividade Nós falaríamos Enquanto isso Tem pelo menos Dois minutinhos De tolerância Só para dizer Então Eu acho Que por outro lado Há algumas verdades Em que inclusive Nós do chamado Movimento sanitário Brasileiro Acho que eu posso Com a devida vênia Dos aqui presentes Me incluir nesse movimento Já faz um tempinho Que eu Acho que também Nós somos Construtores Dessa mitologia No sentido Que também é Da nossa Constitutividade Do nosso pensamento Da nossa elaboração Sobre Este lugar E o seu papel De atenção primária Enquanto pelo menos Três coisas Lugar De acesso De porta de entrada Do sujeito A um cuidado Sistêmico De diversos níveis Lugar Da coordenação Do cuidado Na sua longitudinalidade E lugar Da integralidade Nós todos Ainda somos Devedores Tributários De um pensamento Do qual inclusive Eu acho que boa parte Dos nossos discursos Enquanto saúde coletiva Também não escapa E saúde da família Por decorrência É que acho que ainda Somos prisioneiros Da ideia Em boa medida De que produção De saúde Ainda está muito Atrelada A consumo De procedimento E eu acho que a gente Ainda é prisioneiro Dessa ideia E não é menos Verdade então Que a gente Está longe De construir Para as nossas Unidades básicas Enquanto atenção primária No Brasil Que elas sejam De fato Vistas como esse lugar Elas não são O lugar do acesso Da porta de entrada Ainda não são De fato Elas são mais aqui Mais acular Menos ali Menos acular Um pouquinho aqui Um pouquinho acular Mas por depender Integralmente Não necessária E exclusivamente Da estrutura Da infraestrutura Tecnológica De material E de insumos Mas acho que Grandemente Da compreensão Do papel Do lugar Da função E da necessidade Que ela cumpre Na estruturação De uma política Pública Que é muito Mais ampla Do que pensar Meramente A disposição Espacial De unidades Raio-x Equipamentos Médicos Profissionais De saúde Em geral E etc E ordenar O fluxo E acesso Da população Ali Usuária Segundo Territórios Administrativos Que muitas vezes Não conversam Com a vida real Dessas pessoas No seu cotidiano Então elas são Referenciadas Para irem Para lugar Determinado lugar Que não faz Nenhum sentido Do ponto de vista Do deslocamento Da vida delas Dos hábitos Dos bairros Da comunidade E etc Mas nós Temos A presunção De achar Que somos Capazes De dizer Para a população De uma cidade Que a unidade De referência Dela não é A, é B Não é B, é C Não é C ou D Então acho que a gente Também contribui Para essa coisa Então acho que Para essa dificuldade E um pouco Por conta Das nossas próprias Concepções Em parte Por conta Das dificuldades Políticas E por que não Dizer também Técnicas Que é construir Um sistema De saúde Que abraçou A lógica Da inversão Sistêmica Então é um Sistema Que na verdade Quer pôr de cabeça Para baixo O mundo Do acesso A tecnologia E ao procedimento Do hospital Na medida Da capilarização De um conjunto De unidades De saúde Que deveriam Inclusive Se comunicar Organicamente Entre si Então esse desafio Está posto E eu vou ter que Parar por aqui Talvez a gente possa Vou ter que abreviar Mas imagino Que então Essas três Na verdade Aspas Possam ser traduzidos Para nós Como os grandes desafios Que nós ainda Temos que construir E perseguir Continuar construindo Que é O lugar Da atenção primária Como de fato Um lugar de acesso Amplo, universal E equânime Então como é que combina A universalidade Com a equidade Como é que a gente Diz que é de todo mundo Mas tem a prioridade De alguns Então isso é um grande desafio Que a gente ainda não conversou Direito Nem entre as equipes Nem entre os usuários Nem entre gestores Acho que a gente ainda Patina bastante Com essa Não é fácil mesmo Se fosse Já estaria solucionado Ao lugar da coordenação Do cuidado Então está longe Acho que a gente ainda tem Uma cultura sistêmica Institucional Principalmente No sistema de saúde Mas também Nos sistemas privados De saúde Da transferência Da resolutividade Para o nível Secundário Terciário No famoso Au-au Encaminhamento Passa para lá Acho que ainda é Uma tônica Que eu identifico Que ainda existe Com muita força E portanto Se não permite dizer Que é um mito Da atenção primária É uma verdade provisória Que deve ser Inclusive ainda Questionada E por fim Acho que o mito Da própria integralidade Que acho que Nos joga direto No debate Da formação Das transformações Que a gente já lutou O Chicão estava aqui Me lembrando da Sinaem E etc No ensino médico Isso já tem uma história O Brasil já tem uma história De muita tentativa Mas nos outros Nas outras profissões Da saúde Mas o quanto a gente Já perdeu Não foi só a eleição Que ganhamos Ou perdemos Ontem Enfim Mas é também O quanto a gente Já pelejou E tem construído Mas que remete Para a ideia De que nós Precisamos construir Ainda Um outro processo De formação Que ajude-nos A imaginar A ver Vivenciar A ideia Da que é integralidade Ou seja Aquele conjunto De ações Produzido por equipes De saúde Multiprofissionais Colaborativas E integradas Nos seus saberes A gente ainda está Muito longe De ter isso Como uma realidade Da atenção primária E dos seus Demais níveis Obviamente Mas eu acho Que do ponto de vista De atenção primária São pelo menos Essas três condições chave Poderíamos abrir Para mais outras Que a gente poderia Pelo menos inicialmente Começar a conversar E debater E creio que são Temas que estão Muito dentro Da perspectiva De que esse fórum Se propôs a discutir Que é a formação De recursos humanos Para o SUS Em última instância E que a gente Continua a depender E aí sim Eu acho que Um dos grandes desafios Para a gente superar E rediscutir a questão De se densidade tecnológica Precisamos De que infraestrutura Precisamos De que resolutividade Necessitamos Tem a ver muito Com a capacidade De formar profissionais De saúde Capazes De trabalhar em equipe De forma colaborativa E perfeitamente Tradutores Nas suas práticas Da ideia De que a atenção Primária A saúde Só se resolve Ou é quase sinônimo Na forma de atenção Ou cuidado Que eu prefiro Cuidado integral A saúde Praticado Por todos E enfim É isso Muito obrigado Por enquanto Obrigado 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 Obrigado